Pra quem não entendeu qual é que é o rolê, por que que eu tô fazendo isso, é só pelo desafio, entendeu? Com o Rhino e com o Hunter, obviamente, vai ser muito fácil fazer essas missões de vigilante. Com a moto vai ser um desafiozinho, tá? Inclusive, com o carro deve ser difícil pra caralho. Mano, dá fazer de barco também, dá fazer de barco essa porra. Mas o barco, ele já tem as armas infinitas, né, mano? Na verdade, se tu vai no barco, os criminosos também vão estar em barcos? Ah, eu não sei, mano. Vambora! Até amanheceu aqui pra gente fazer o bagulho. Bora! Onde é que tá esse rapazinho? A gente tem que planejar a rota, né, mano? Senão, senão eu vou me quebrar o tempo inteiro, cara. Se eu não planejar a rota, eu vou me quebrar o tempo inteiro. Eu não vou deixar essa sirene ligada, foi só pelo momento, tá, mano? É enlouquecedor. Ó lá, ó lá. Tranquilinho, tranquilinho. Aqui, ó, aqui, ó. O cara começa numa motoneta, sei lá o quê. Não cai não, mano. Resolvido. O próximo meliante está aqui. Eu não sei porque eu fiz essa marca, mas tudo bem. Bora. Ó, vai ser mais rápido que o Rhino. Isso é fato. Isso é fato. O próximo já é um carrinho, hein. Vamos ver o próximo, então. Já tá aqui mesmo nessa rua, mano. Vamos lá. Bateu uma dúvida agora. Cara, eu consigo... Tipo, o jogo me deixa sair da moto e atirar no tanque do cara? Não sei, tá ligado? Olha os criminosos aí, mano. Cheio dos criminosos aí, caralho. Eles não morreram ainda, né, na verdade. Só saiu do carro. Vou ter que atropelar. Ihu! Tá, e se... Se por acaso... Se por acaso a minha moto pegar fogo e explodir, eu vou ter que procurar outra moto de policial imediatamente. Eu tenho um minuto pra fazer isso. Faço parte do desafio. E quantos níveis são, mano? Vocês sabem? Ih, filha da puta. Que isso? Nossa, acertei no tanque. Ô, louco. Aí eu curti. Tá. Quantos níveis são, mano? Só não sei, velho. Sabia que esse táxi não ia virar... Ih, troca. Olha o tempo aí, mano. Tá aí, tá respondido aí. Tem sete minutos pra fazer o rolê, velho. Faz muito... Caralho! Caralho, mano. Tô acertando o tanque. Au, 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 au. Que isso? Que isso? Não tem nada a ver contigo. Caralho, o cara fez a minha moto pegar fogo e esse filho da puta, velho. Ah, não. Minha moto tá fe... Parou, beleza. Filho da puta, mano. Doze níveis? Doze níveis? Eu tô no nível cinco já, hein? A gente tá atrás de mim Tá difícil aí, CJ? Ó a tiazinha, mano Pelo menos a polícia não vem atrás, né, mano? Os caras ficaram putasso comigo, mano Onde é que tá o próximo? Dois caras numa moto Não, dois caras numa moto não Dois caras Onde é que vai ter o dois caras numa moto, mano? Dois caras numa moto vai ser cabuloso Minha moto tá inteira ainda Eu não sei se aquele fogo danificou ela um pouco Eu nunca compreendi Muito bem essa física do foguinho Tá ligado? Quando tu passa com o teu veículo por cima de um foguinho O teu veículo pega fogo Mas não é o fogo que vai explodir Não é o tipo de fogo que vai explodir teu carro, entendeu? É só um foguinho que vai ter uma animação por um tempo Mas eu acho que se tu passar por mais foguinhos depois Aí o carro pega fogo pra valer Só que eu nunca fiz essa medida e tal Ó o cubagurinho ali Dois cubagurinho, rapá Cuidado pra não explodir outros carros, mano Não dá muito problema Ó, preciso cair a árvore ali Ó os cubagurinho! Caralho, é tudo o cubagurinho junior, rapá Eee, caminho errado, otário Não! Filho da puta me empurrou pra morte Sobrou só esse josnei Acho que era o... Ó, cada vez que eu subo de nível Eu ganho uma graninha Eu vou recuperar A grana da munição É Se tem um... Tem uma coisa que é certa Tipo É mais empolgante É mais emocionante fazer desafio na moto Do que no Rhino Deixa eles passarem Pra não tomar tiro de cara, tá ligado? Mano, ó os cara, véi! Os caras são sempre iguais, mano Não, eles não são sempre iguais Sai, mulher! Eu matei o cara ali de dentro, véi Vai, 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 porra! Vai, vai, vai! Ixi! Vai explodir tudo, vai explodir tudo, vai explodir tudo! Resolvido esse cara aqui Minha moto tomou um daninho só Mano, que medo, véi! Meu Deus! Tá explodindo tudo! Quase que eu sou atropelado pelo bonde ainda Chegar daquele jeito, hein? Uh! Não! Que medo, véi! Cadê minha moto? Get out my way, idiota! Ainda bem que o jogo dá essa colher de chá, hein, mano? Já pensou? Tá, só perdi um pouquinho do colete até agora Tá suave Ah, sai! Sala, para de atrapalhar! Os caras tudo saíram agora Nem explodiu o bagulho Vou dar essa voltinha aí Peraí, tô chegando aqui Pronto, rapá Resolvido Nossa, que pandemônio da porra, mano Caralho, mano Onde é que tá o próximo? Lá no parque Beleza Só virar ali Tinha que ter um jeito de ver como é que tá A saúde da moto, né, mano? Não correr o risco de explodir o rolê Estão saindo de baixo do... Do viaduto aqui Aparecer aqui Aqui é perigoso, mano Muito carro, véi Tem mais gente lá ainda Bora Caralho, que medo Caralho, que medo Tá pegando fogo, bicho Agora é isso que eu falei pra vocês Quero saber agora se minha moto vai continuar pegando fogo Tá, beleza Ela ainda não tá saindo nada de fumaça Eu acho que estamos tranquilos Tem que cuidar com essa porra aí, mano Ó, o que é isso, véi? É muito aleatório Tu nunca sabe se tu vai acertar ou não o tanque de gasolina, tá ligado? Tô vindo aqui, ó Pelo mesmo lugar Agora é só carro Não tem mais moto, mano Eita 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 Nossa Vai explodir, vai explodir Relaxa Caralho, mano Mano, saiu muito cara daquele carro, cara Cês viram aquilo? Esses caras tão aqui em cima, mano Mano, quantos caras cabem Quantos caras cabem naquele carro, cara? Que isso Cadê? Cadê esse ponto, mano? Tá aqui Ué? Ué? Agora ele tá ali embaixo Bugou, véi O cara tava dentro do... sei lá, do mapa Cheguei, rapá Só um Tá de shot, cara, hein? É, não vai fugir não, rapá Ameaças eliminadas Vamos ver onde é que estão esses caras aqui Caralho, onde é que cês tão? Aqui Deixa eu ver isso Vamos ver... vamos ver um trajeto seguro Aqui assim É, tão aqui do meu lado já, mano Caralho, um comboio, mano Shotgun Perícia com a submetralhadora aprimorada Ó, cês tão vendo o quanto de munição eu ainda tenho Ah, beleza Deixa eu aproveitar aqui, mano Custa nada Pegar munição, né, cara? Não sei o quanto de munição eu peguei, mas... Tô com 398, né, cara? Parece que tem dois níveis ainda pela frente Eu não sei se vai dar tempo Mas o bom é que os caras tão explodindo tudo sozinho Polícia, não atrapalha, polícia Tô fazendo o teu trabalho aqui O colete já foi embora, hein? Caralho, isso aqui tá difícil Caiu um Caiu dois Cuidado com essas... Nossa, essas shotcans são perigosas, mano Essas mulheres tão perigosas Essas mulheres tão perigosas Eu preciso parar e pegar um colete em algum lugar, hein? Senão vai dar merda Onde é que tá o próximo? Tem um colete aqui em algum lugar, né, mano? Na estação de trem Eu deveria pegar Onde é que... Ixi, rapaz Mas olha onde os caras tão agora, mano Ah, mano Eu afastei o rolê da cidade, cara Puta, isso vai dar uma voltona, mano Pera aí Nossa, que rolê Puta, que pariu Que rolêzinho de merda, mano Então vamos pra cá 10 minutos Eu consigo cortar um caminho aqui, ô? É um caminho, hein? Não Caralho, que rolê, velho Vai dar merda isso daí, mano Seria sensacional encontrar um coletinho em algum lugar Pô, será que... Vou comer um hot dog, mano Vai dar tempo, vai dar tempo Aê Aê, tiozão É nóis, velho Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Ah, não dá mais Acabou os hot dog, mano? Que isso? Vambora, então Eu tenho nove minutos pra chegar nos caras, mano Isso não é problema Eu tô só olhando Pra ver se eu encontro algum colete pra casa, né? Vai que eu dou sorte Vambora Onde é que os caras tão agora, mano? Até eu chegar neles Eu já podia ter dado a volta no Mount Chili, tá ligado? É, eu prefiro não arriscar Se eu cair, eu morro Agora dá Agora vai Eita, mano Os bagulho tão tudo explodindo Só pra eu me fuder Não se preocupem Tem muito tempo ainda Nove minutos O bom é que se Se agora começar a pegar essa rua aqui, mano Só vai surgir cara no interior Aí facilita Mais fácil chegar neles, tá ligado? Ó, já alcancei os caras, mano Essa moto é rápida, hein? Já tá rolando treta aí, mano Tem mais vigilantes Agora é só os caras pelados, ó Só os caras pelados dentro do carro Ah, os caras tudo correndo da explosão, mano NPCs espertos, véi Vai na merda Não deixa ele levantar Não deixa ele levantar Aí, rapá Não disse que ele... Ah, tá, eles tão aqui, ó Vambora A agulha tá ficando perigosa aqui, mano Caralho Tudo parado aqui, mano Eita, shotgun Shotgun é foda Vai, 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 vai Explode tudo Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito Sobrou um, hein Quero só me afastar Dessas explosões, cara Já tô nível 12, já, hein Que isso, véi Que trairagem é essa Do jogo Jogo traiçoeiro Nossa, as mulheres são perigosas, véi Mano, são as... São as Harley Quinn Vai explodir tudo agora, mano Tá, vou ter que... Vou ter que fazer aos poucos isso aqui, mano Torcer pra elas serem atropeladas Podiam ser atropeladas elas Ó, tão roubando carro Roubaram carro Ó, as Harley Quinn aí, mano Sai de perto de mim, mulher Ah, pá Sobrou uma, sobrou uma Ah, acabou E é isso? Nível 12 Valor máximo do seu colete aumentou 50% Mas não tem uma indicação visual disso, né Tá, então o bagulho continua Agora Diz pra mim aí Repassa Esse cara Repassa a informação aí Se eu continuar eu ganho alguma coisa? Olha os caras de sobretudo Os inspetor bugigando E aí, champs? Eita Caralho Eles tão cabulosos Peraí Eu morri instantaneamente? Eu tava com... A minha vida tava inteira? Não dá pra ver mais Nem tem como ver igual nesse... Não tem HOD Cala a boca Tomei headshot, velho Eu tava com a vida quase inteira, né, mano? Cês viram, né? Ah, ganhamos muita grana, cara 122 mil dólares Viu só? Gastei 10 conto, mais ou menos Uns 8 mil, na verdade Comprar munição Tá feito o bagulho então, mano Missões de vigilante Na verdade não eram tão difíceis assim na moto, né? Cês viram? Ó o roubo de carro aí Caralho, mano GTA é impressionante É impressão minha ou o cara falou Eu acabei de roubar essa por... Essa porcaria I just stole this piece of crap Sensacional, mano Esse jogo é sensacional Bom Tá feito então as Missões de vigilante Foi divertido pra caralho de moto, hein? Não me arrependi Vamos agora voltar pras Missões Deixa eu só dar uma olhadinha nesse pier aqui Só ver o que que tem aqui Se tem alguma coisa interessante Não tem nada aqui Só o barco Vambora Só carro fubreca, mano Só carro fuleiro Então vamos pegar esse aqui então Quadradão Não tenta ser um herói O que dá pra entender, né? Porque o jogo se passa Em 92 Então a maioria dos carros vai ser Quadradão A única missão que sobrou foi a do Uzi Vamos ter que começar a dar aqueles mergulhos aí, mano Vamos ter que começar a dar aqueles mergulhos Vou fazer aqui mesmo já, né, mano Vou fazer aqui mesmo já Vamos embora pros mergulhos Não, na verdade eu vou salvar o jogo antes, né? Vai que dá Vai que o meu PC dá a tela azul Tu vê? Eu nem falo mais em crash Porque não dá mais crash Mas vai que o meu PC dá a tela azul É? É, não tem o que fazer Vamos embora E essa parte aqui vai ser bem demorada Evoluir o fôlego e tal E eu nem sei o quanto eu tenho que evoluir Tá ligado? É, na tentativa e erro Pelo menos na minha série lá Quando eu fui fazer o rolê Foi bem na tentativa e erro Eu tinha que voltar lá pra checar Se eu conseguia fazer a missão ou não Tá ligado? Não sei se tem alguma forma de De acompanhar a estatística Se você souber aí Já avisa, mano Já que eu vejo a estatística do fôlego lá Quanto eu tenho que chegar, tá ligado? K169 Deixa eu ver Estatísticas Jogador Vigor e respeito Capacidade pulmonar É a capacidade pulmonar que a gente tá falando? Pô Provavelmente é a capacidade pulmonar Aonde eu tenho que chegar com essa barrinha de capacidade pulmonar? Upar três vezes Ah, é verdade Dá pra ver pela É, não Acho que não dá pra ver por esse Por esse tab aqui Não dá pra ver não, mano Tem que ver pelo rolê mesmo Opa Alguém falou É só apertar a tab Quando tá debaixo d'água Ah Então o jogo Ô louco GTA Ô louco GTAzinho San Andreas O jogo é adaptivo então, mano Adaptativo Adaptivo Sei lá Se tu tiver na água E apertar a tab Ele mostra informações condizentes Se é verdade o que o rapaz tá falando ali, né, mano? Tá, essa chuva aqui conta como... Conta como um lugar pra aprimorar o fôlego Tô zoando Vamos ver, vamos ver Onde é que eu vou? Tem um helipad aqui, mano Acho que eu nunca fui nesse... Isso aqui é um helipad? Vamos ali Vou pegar o carrinho de volta aqui É o mesmo carro, na verdade, mano Polícia sai do pé Apera aí por aqui Tineu furado Então... Daqui a pouco então Vem a missão Eu sempre achei a mais chata do jogo Por causa dos mergulhos Tá ligado? A missão em si é legal, né? Porque a missão do véio ninja Não A missão do véio ninja é outra Mas... Essa aqui é chata Por causa dos mergulhos, mano Vamos ver se funciona mesmo? É, funciona mesmo, opa Ó Capacidade pulmonar ali, ó Vamos testar isso aqui, ó Aqui mesmo Vamos ver Eu vou sair Com o tab apertado Pra ver se ele vai... Ele vai sumir Sai, mano Pula, CJ Vai Vai, CJ Ah, ele sumiu, ó Ó É só pular na água de novo Pan surgiu ali Legal, né? Já melhorou, hein? Já melhorou um pouquinho Na verdade nem faz sentido eu mergulhar pra baixo, não É só... Nadar assim Esqueci de esperar o bagulho Voltar Mó frio esse gê nessa água aí Ó, aqui tá 28 graus, mano Aqui tá nice Vamos, CJ Pra esse fôlego aí, mano Olha aí, tartaruga Tartaruga que não se mexe Será que os peixes saem do caminho? Mas ser sincero, não sei se pode alguma diferença Tu mergulhar fundão ou não Entendeu? Pra upar esse fôlego aí, tá ligado? Os experts cês saberão Os experts cês saberão Esse de 15% aquela barrinha ali Mano, é engraçado, né? É incrível como tu falar de temperatura De clima É um bagulho que inicia a conversa E mantém conversa, né, mano? Olha o pessoal no chat Todo mundo falando Ó, melhorou? Melhorou o vigor? Todo mundo falando da temperatura da sua cidade É um assunto de esmaltar o que não falha, né, mano? O clima é infalível, velho Pode ser tease pra caralho Pode ser sem graça Mas é infalível, mano Eu não tenho o que falar com a pessoa Tu fala sobre o clima Capacidade pulmonar aumentando Vou voltar Não faz diferença de mergulhar no fundo, não A minha série é mergulhar no fundo, não Eu lembro que na minha série antiga Eu botei o vídeo bem acelerado Do CJ mergulhando e subindo Mergulhando e subindo, opa Esqueci de olhar pra barrinha Mas faça a mesma coisa aí Algumas pessoas dizendo que já dá pra fazer Acho que não, hein, mano Acho que ainda não, hein Com essas águas-vivas aí Funk, tiro o limitador de frames e tenta nadar Eu tô ligado, mano, ele não nada, velho Mas o frame rate vigilante, ele diminui isso aí Tá ligado? Não tô certo, não dá problema Jogo rodando aí a 200 frames Vamos ver se ele nada um pouquinho Tá ligado, ó Ó, tá vendo lá o frame rate liberadaço? Lá no cantinho, rodando a quase 300 frames Ele nada rápido Porque, por causa do mod, frame rate vigilante Tá, ele não tá querendo subir Meu Deus do céu Descobrimos um problema, descobrimos um problema Ele não tá querendo subir Ah, rapaz Ele nada mais rápido, mas não consegue subir Descobrimos um problema Na verdade, o frame rate vigilante O mod, no caso, ele é pra... O objetivo dele é pra tu rodar 60 quadros por segundo estável, entendeu? Sem bugs, tá? Não é pra tu liberar o frame rate, é pra tu rodar 60, entendeu? Ele ameniza pra caralho os problemas com 60 frames Capacidade pulmonar Não, isso ali é... Tu acha que aquilo ali é 15%? Aquilo é 15% ainda, né? Pra mim tá parecendo mais uns 10% daquilo ali Por vir das dúvidas, eu prefiro upar mais uma vez Do que me basear só em umas duas pessoas falando no chat Sem que agora surgiram mais pessoas falando no chat Olha o golfinho, rapaz Olha o golfinho A última vez que eu acreditei no chat Eu perdi mó tempão fazendo as missões de roubo de casa lá, mano Pelas dúvidas, eu prefiro esperar upar mais uma vez Bora, CJ A passagem pulmonar aumentou um pouquinho mais agora Agora eu acho que... Ah, agora eu acho que dá pra dizer que tá em uns 15% Vamos testar Não tem problema, se não der Eu pulo na água mais próxima Só pelo teste Vamos ver Ih, que sinistro esse lugar aqui, mano Não dá pra andar de skate aqui, hein? Eita Dá pra andar de moto, eu quero dizer Ih, tem uma moto aqui! Ah, joguinho Os caras sabem das coisas, né? E uma moto fodona Ah, tem um challenge aqui Caralho, mano Nem me lembrava dessa porra Caralho, mano Mano, GTA San Andreas é cheio de coisa, né, cara? Essa moto é foda, hein? Olha lá Sério? Vou pegar aqueles lá Ai! Porra! Calma Caralho, mano Isso é uma parada Tipo, eu sabia que existia Mas realmente eu não me lembrava, velho Pelo amor de Deus, CJ Como que ele não tá pegando essa porra, mano? Tá, isso aqui Peraí Peraí que eu vou conseguir Virou Tony Hawks, mano Aí, foi Pega! Tá difícil? Peguei Não Peguei Tem que pegar mais velocidade Nesse aqui Vamos ver Aff Tá muito ruim de Fazer ele ir pra frente, cara Nossa, mano Será que eu perdi essa porra? E aí, porra 20 segundos Ah! Merda! Não pega velocidade de jeito nenhum, mano Não pega altura Uff Ah! Droga Uff Tem que falar Tem que tentar de novo Foi Mais três O que é que eu perdi essa? Ê Tava apertando o botão errado, né, mano? Antes Tava apertando pra Pra cima Pra ele ir pra frente Uh Tá Bora lá, então Vamos testar o Uzi Olha, eu acho que ainda não vai dar Mas... Tá, vamos lá Ó, tinha o Topster Vamos lá Deixa eu ver qual é o caminho melhor Aqui, ó Aqui, né A moto é nice De mar Inclusive, essa aqui é a melhor moto Pra fazer os stunts, né Obviamente A chance de sucesso é maior Pra fazer aqueles stunts lá De subir nas paradas Vamos ver, então Vamos ver se o pessoal do chat Estava certo ou estava errado Vai tomar no cu, mano Odeio isso Eu vou comprar essa casa só Só por causa dessa mensagem Só por causa dessa mensagem Vou comprar essa casa Vou guardar a moto aqui Isso aqui é pra ser a garagem dessa casa, né Pelo jeito Vamos ver essa casa aqui Se é diferente de alguma forma Ó Isso aqui é diferente, hein Isso aqui nunca surgiu antes Kitnetzão E não tem cama, véi Caralho, não tem cama, mano Dorme direto no sofá mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver SORI SORI É, nem banheiro Pode crer, véi Opa, foi, hein O pessoal estava certo Dorme, você está tentando dizer Que você não pode caminhar? Sério Quando eu estou na água profunda Isso me panica Plus, eu estou pergadado De eis, 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 eis Ok, cara, vei Eu sei que você está tentando Fazer excusas agora Olha, CJ Eu preciso de alguém De fora da triada Que eu posso confiar Ok, então deixa eu dizer Você quer que eu Se caminhar em Dorme doce Dorme doce Dorme doce Dorme doce Para colocar um Boa na água Você está tão negativo Dorme Escute, cara Quando eu era criança Estava saindo de Santa Maria Eu tinha um condom Estava com o meu rosto Horro que você Fica com você Para a vida Acrediçam Eu tenho uma confesão para fazer. Eu, um... Eu estou escondido. Não tem nada! Mesmo que eu tenho tentado meus outros sentidos para um ponto onde você não vai ver meu handicap, no ar, eles serão muito brilhantes. Tudo bem, Woozy, relax. Não se pegue com isso. Se um chinês com esse sotaque Chines com esse sotaque é sacanagem, né, mano? Até hoje eu não tenho certeza se ele é cego de verdade ou tá se fazendo, mano Não sei, véi Eu sempre tive minhas dúvidas Eu nunca vi nenhuma confirmação oficial, né? Não dá, véi Essas lombas não dá pra fazer backflip Nunca vi uma confirmação oficial, mas... Sempre fico nas dúvidas Então bora, manos Bora fazer a suposta missão mais chata do jogo Missão mais chata, na minha opinião, porque... Tem que ficar nadando E é chato nadar, cara Todo jogo... Todo jogo é chato nadar Exceto no Zelda Majora's Mask Quando tu pega a máscara do Zora Aí, outros 500 Vamos embora Será que nadaram até lá? Tem os Danang Boys patrulhando a rota Ah, e essa parte como eu já... Eu devo ter falado na série Essa parte também Me lembra um... Me lembra um certo momento do Zelda Majora's Mask Que tu aposta a corrida com os castores Principalmente por causa desses círculos aí Essas... Esse túnel de pedra aí E esses círculos vermelhos aí Caralho, o CJ tá... Tá de flash Peraí que... Saiu a página aqui A página não voltou ainda Que merda Não consigo ver o chat, mano Esperar o fôlego voltar agora Não tem o seu... Ok... Ok, agora vai Já dá Agora tem que cuidar que os caras vão... Começar a me ver Não nadir pela superfície da água Ou você será visto Ok, então Eu achei que teria um... Achei que teria um certo tempinho Até os caras realmente me detectarem Acho que eu posso ficar parado aqui Parado eu posso Esperar o fôlego voltar Essa missão aqui é... Aqui a missão é 007 Essa aqui, mano Será que eu consigo pegar aquela ostra, mano? Acho que eu nunca mais vou pegar essa ostra na minha vida Tá me vendo o seu lofote aí? Acho que não Já teria me visto Já teria me visto já Bora Se eu não pegar essa ostra agora Se eu não pegar essa ostra agora Eu não pego nunca mais, mano Vai, CJ Vai Tu podia nadar mais rápido pra cima, né? Porra A vida tá daquele jeito A vida tá daquele jeito Vamos, nós Hello, boy Ver se tem algum coraçãozinho em algum lugar aqui Até que foi rápido isso daqui, mano Acho que na minha série demorei bem mais Aqui não tem Ops Play stealthy Is healthy Fica aí Para de se levantar, CJ Um deles tem que ser na pistolinha, né, mano? Uh Cadê tu, meu brodinho? Uh Uh Caralho, que susto Ele me viu, velho Ainda bem que ele tava de faquinha, velho Ver se tem alguma coisa aqui atrás Eu já posso andar de normal Não tem mais ninguém Nossa Esse cara não tava indicado na No mapa Nossa, tô com medo, mano Tô com pouca vida, velho Mas eu acho que tem algum coração em algum lugar Um colete, alguma coisa assim Cara, o cara veio diretaço, mano Sai do navio, volte para as docas Voltaremos, voltaremos Para esse local Voltaremos Ainda voltaremos Ainda tem que atravessar esse Esse marzão aí, mano O bagulho é cabuloso Cria muito vida, velho Não tem um coração aqui em algum lugar, mano Acho que não tem, hein, mano Vamos lá Vamos lá Isso, vai embora De boinha De boinha Esperar o fogo voltar Agora não tem mais ninguém no caminho Mas por via das dúvidas Eu vou continuar Só nadando enquanto eu estiver submerso Vai, porra É, não Os caras ainda iriam me atirar Se eu estivesse nadando agora Nossa, eles estão me perseguindo, mano Chinês, safado Caralho, esse jeito está atlético, mano Já dá, hein Oh, yes Tá finalizada Missão anfibia Tranquilaço, tranquilaço Fala aí, mulherzinha Fala aí, mulherzinha Ela ia falar comigo Então tá Mais uma missão concluída com sucesso Tem mais uma agora do Uzi Surgiu Isso aqui Isso aqui é uma galeria de arte Uma concessionária Ou o quê Nossa Nem me lembro desse lugar aqui, mano Ó Acho que é só uma galeria de arte, hein, mano De super carros Então tá Perdendo músculo aí É, tem que perder músculo de qualquer forma pra namorar aquela mina lá, velho Inclusive a mulher ainda aceita sair comigo, será? 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 Vamos lá Vamos lá agora Vamos lá agora Ah, se bem que são oito da manhã Então, isso aqui é um vidro invisível, tá? Tem um vidro invisível aqui, mano A mulher não vai querer sair às oito da manhã, então deixa Será que a polícia me vê? Polícia nem viu Vambora Então tá, ó Eu acho que... Esse pai, essa aqui é a saideira de San Fierro, hein, mano Aqui do Uzi Eu acho Eu acho Não lembro se tem mais missão depois disso Então vamos lá Vamos nessa Salvar o jogo antes Na minha, aquela casinha que eu acabei de comprar É, a moto já era pelo jeito Eu tenho que pegá-la de novo lá depois Bom, de quebra aqui eu já vou recuperar minha life Olha o que foi salvo aqui no nome da moto por causa daquela missão NRG 500 É, porra Tô nessa Depois a gente sai com a mina de novo Eu achava que Pra ter essas vantagens das mina aí Tu tinha que concluir os namoros com elas, tá ligado? De levar até o fim e tal Meu Deus do céu Mas é só tá namorando com elas que já tem as vantagens OUzi, mamãe CJ Você me pegou na minha via O negócio? Esse é o grande Esse é o que vai searar o meu lugar no red gecko tang Mas algumas coisas estão acontecendo E eu tenho que sortar as coisas por mim Desculpe O pequeno leão O que é a notícia? Caramba! O pequeno leão O que é o dia de todos os dias? Ok, p*** Ah Take Guppy and go check it out Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship Little Lion's gone to check it out I really gotta go too Lilzy I'm a handler for you, alright? Thanks, my friend Your help and friendship has been invaluable to me Thanks, man What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship Look If everything goes well I'll call you in a week or so And invite you to my new spot Hey, CJ What are you doing here? Just bumped into Wookie on his way out Fill me in I thought I'd go with you Well, we ain't rolling Whoa, rolling Strapman and strap up Essa é a missão? Essa é a missão do velho ninja? Seria essa? A missão do velho ninja? Oh yeah, I see Codita muito isso Porque isso aqui veio antes Não adianta Tá scriptado Scriptado, cara Perdemos as armas, rapaz You see any survivors? No, nobody getting out of that alive Nobody except for CJ Nobody punches CJ Fala aí, champs Deixa eu pegar essa shotgun pra mim Aí, rapaz First two Oh, que? Hã? O helicóptero saiu da água Que isso? Porra, é essa? O Highlander, mano O chinesinho Chinesinho saiu voando De dentro da água Que isso? O leãozinho é foda, rapaz Leãozinho imortal Que isso, caralho E o cara achou que ninguém ia sobreviver, mano O CJ sobreviveu O chinesinho sobreviveu E o helicóptero também Caralho, mano Que isso, cara Adoro esses bugs, cara Filho da puta Oh, não consigo Oh, CJ Já era o stealth, mano O stealth não é mais saudável Não é mais saudável As caixas As caixas do Ryder aqui, ó, mano O Ryder, cara As caixas dos Wicked Soldiers O Ryder, cara Vamos lá no parkour aqui Dos Cara, tu não morreu, velho Eita Não, volta, 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 CJ Volta Cancela Não sei qual é o que Tudo bem, tudo bem Eu tentei apertar os botões de Vários botões pra cancelar Mas acho que não cancela Aqui é ninja, opa Eita, caralho I got a gun Cuidar aqui, mano A vida não tá A vida não tá muito favorável Uh Uh É isso que eu tava procurando Na outra missão, mano Um coraçãozinho Opa, isso aqui vai levar Um tirambaço de Nossa Era pra ter matado Mas tudo bem Resolvido, rapá Tem mais munição Depois vai ter coletinho ainda Olha os caras surgindo Dos buracos, mano Vambora Estamos chegando, pessoal Estamos chegando Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mano Pra ver se eu encontro Alguma coisa interessante Esculacha teu amante Até o teu ficante Sabe, eu não encontro Um colete aqui, mano Não tem nada aqui, não Acho que não tem nada, né Pelo jeito Eu não vou Perder mais tempo ali Vambora Vambora Pular aqui pra não perder vida Pular aqui pra não perder vida Pular aqui pra não perder vida Hey Hey Quem é você? CJ, motherfucker Agora não seja um idiota Aqui por cima, rapá Uh, olha o que eu encontrei Isso que eu tava procurando, rapá Um coletão Num desses buracos Ele ia ter um colete, rapaz I got a gun 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 Cadê? Stay cool Stay cool I got a move in Watch it Oloco Os caras fazem fila Pra tomar headshot Esse aqui tava camperando Desgraçado Ó as técnicas, mano As técnicas de flanqueamento Ó Ó Ó Ó Death from above Ninja Vamos ver quantos caras Vamos fazer o reconhecimento aqui, mano Bora fazer o reconhecimento Reconhecimento aqui, véi Só sobrou um Só sobrou um Mano, eu vou tentar uma coisa muito estúpida Provavelmente eu vou me arrepender Peraí Não me vê, por favor Não me vê Ah, ele me viu Ah O cara lançou granada, mano Ah, pena que ele me viu, velho Agora já era A minha ideia era Ela subir ali e pular atrás dele E matar na faca Que nem um ninja Mas o jogo não deixa Peraí Peraí A snakehead nos derrotou Nós somos penílio Peraí 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 Ah, o velho ninja Ninja Bora, velho ninja Cadê os caras, mano? Vai surgir mais alguém aqui? Rapaz O lendário O lendário, velho ninja Será que Será que hoje ele vai Apresentar uma batalha mais digna Do que na série original, velho? Será? Será que dessa vez Ele vai aguentar mais do que apenas um golpe? Será? Olha lá Olha lá Dá pra ver já o Doritos Em cima da cabeça dele Se desse pra lançar uma granada Imagina Estragar todo o rolê Ai, perdi uma vidinha aqui, hein, mano Mas ainda tem colete Vambora É agora Chegou o momento, pessoal O momento que todos esperavam Oh, louco Oh, louco É a vingança Que isso Ah, ok Durou um pouco mais Dessa vez Durou um pouco mais Sorry Que isso, velho É, mano Não adianta Não adianta Ele treinou um pouquinho mais Pra esse grande encontro Ai, sete anos depois Mas não foi suficiente O CJ 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 não tem jeito, velho CJ é muito mais ninja Que o velho ninja Mas eu achei que ele tava Mas caralho Eu achei que ia se vingar agora, velho Eu achei que ia se vingar, mano Onde é que eu tô indo Nesse Sekiro eu sou bom Fala aí E aí Chega nada E aí Chega nada Tá afim de uma zoeira E aí E aí E aí E aí